E aí, os tion estão vindo Ih, eles passam por aqui Eles ficaram em um lugar estratégico lá, mas eu fiz besteira, vamos lá Nossa senhora, me lasquei Vamos lá, vamos lá, vamos lá, eita lasqueira, vamos lá Tamo na treta, tamo na treta Nossa, que loucura isso Nossa, que isso, Tony Hawks Tá lá, Max, não deixa a galera ficar assim com você não Nossa, que lasquei demais Oh, sai disso Aê Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é isso Vai Dá uma de machão comigo Opa Nossa, GG Caraca Nossa, até eu voltar lá agora vai ser um problema Ah, eles estão vindo Pô, eles regeneraram a vida, é Que zoeira Nossa senhora Nossa, se lasquei demais você também Agora sem vacilo, hein Se lascou Vem você também Teve nem graça Vamos lá Pegar isso aqui Nossa senhora Nossa senhora Tomei um dano agora Beleza Pro próximo agora Próximo comboio Aqui É o penúltimo Vamos lá Bom, chegamos aqui no ponto Agora a gente tem que esperar O comboio passar Tem muito o que fazer Tem muito o que fazer por aqui Não É um dos convois de Skrotis Aê, tá vindo, tá vindo, tá vindo Nossa, já peguei o cara na Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, já se lascou todo Não, não vira não Aê, 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 se explodiu Sozinho Mais uma Boa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pelo lado Pelo lado eu tenho que tirar o fogo dele Senão vai me lascar Pelo lado eu tenho que tirar o fogo dele Aê, 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 aê 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 Não tem ninguém, mas ninguém tem o que colocado com essas ruas! Estou sentindo bem tranquilo sem ruas. Ata as coisas, Sussur! Não, não, não. Sai, 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 sai. Ixi, ele engatou aqui de um jeito que não sai mais nunca. Agora deu ruim, hein? Ixi, Maria. E agora, como eu vou sair daqui? E agora, como eu vou sair daqui? E agora? Como eu vou sair daqui? E agora, como eu vou sair daqui? E agora? E o carro não sai mais. Vou tentar uma estrategia... Illuminati. Vou ter que dar uma corridinha... E chamar o Shun... De... Coiso lá. Sinalizador. Olha lá no mapinha. Nossa, ele teleportou. Bom, vamos de encontro lá com o cara de frente, né? Novamente. Olha lá, vem eles ali no mapa aqui. Olha lá, vem eles ali no mapa aqui. Olha lá, vem eles ali no mapa aqui. Olha lá. A maneira mais fácil de desmantelar o comboio, é dando tiro na roda da galera. Olha lá. Já era. Meu Deus. Meu Deus. Para aí, meu Deus. Vai, acelera essa maçã aí. Olha lá, já era. Saia. Tenho mais dois tiros. É o que eu preciso. Tira muito forte. Ih, Lord. Que outro Lord. Ninguém tá vindo. Vamos explodir, né? Por que não? E o último tiro, que é o... Tiro da misericórdia aqui. Tiro da misericórdia aqui. E o último tiro. Que é o tiro da misericórdia aqui. Vai, boa. Opa. Que loucura é essa. Bom, vamos lá, pegar o... Muito bom. Que bom. O armadilhado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 LSح! Sabe... Os carros estão quase voltando. O que é isso? É o que tem que se preocupar! E o outro lá no fundo lá, vai. Não se estrape. Isso poderia funcionar. Vamos lá. Ah, tem gasolina aqui. Será que a sucata, a galera da... A galera da sucata já pegou tudo, né? Deixa eu dar uma... Ver se tem alguma coisa aqui. Malha, malha tinha alguma coisa. Beleza. O que é aquilo no céu? Nossa, tem destroço no céu. Que coisa zoeira. O jogo tá bom, mas tem uns bugs bem bizarros nesse jogo aqui. Bom. O negócio agora é ir pro acampamento. Vou voltar no GoodGash aqui. E depois já vou ir pro próximo acampamento. Tchau. 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 E aí